E agora olha só essa história. Em uma verdadeira noite de fúria, um homem matou um atendente de lanchonete em Blumenau, depois tentou assassinar a ex-mulher em casa e ainda é o suspeito de ter um terceiro crime ocorrido aqui no Alto Vale. Tudo em sequência. A Grace Sauer conta pra gente. Pois é, esse enredo é um tanto complexo, então eu vou resumir aqui pro nosso telespectador. O primeiro fato ocorreu em uma lanchonete do bairro Salto do Norte, em Blumenau, onde esse homem foi e matou o atendente. O vídeo que aparece aí mostra o momento da ação criminosa. O homem chega armado com uma pistola, dá um soco, um empurrão no peito do outro, depois uma coronhada e um tiro que atingiu a cabeça da vítima. Quando o socorro chegou, o atendente de 41 anos já estava sem vida. Depois disso, o homem foi até uma casa do bairro Itoupa, a Vazinha, também em Blumenau, e efetuou cinco disparos contra a ex-mulher de 39 anos. Ela foi socorrida e levada ao Hospital Santo Antônio. A filha, de 13 anos, presenciou a ação, segundo a polícia. Depois, o homem fugiu de carro, um Fiat Uno Branco, e foi preso na tarde de ontem em São José dos Pinhais, no Paraná, na BR-376. No carro havia uma pistola carregada e outras munições. Os crimes teriam sido motivados por ciúme e um suposto envolvimento da ex-mulher dele com o atendente da lanchonete. Esse homem preso é também suspeito de uma outra ação ocorrida aqui no Alto Vale, no intervalo entre os crimes em Blumenau e o momento da prisão no Paraná. A polícia apura se ele foi o responsável por atirar contra o motorista de um veículo Astra, na BR-470, perto do Trevo de Laurentino, ainda na madrugada de ontem. Isso teria ocorrido após uma ultrapassagem. O motorista do Astra e familiares que estavam no carro informaram que o condutor do Uno Branco começou a persegui-los de forma agressiva após uma ultrapassagem e, no fim, efetuou ao menos quatro disparos. O motorista do Astra, de 35 anos, teve a mão e o braço feridos pelos tiros, foi levado ao hospital e passa bem. E, portanto, o homem que viveu uma verdadeira noite de fúria foi preso por homicídio, tentativa de feminicídio, e, se for confirmado o envolvimento nesse outro caso aqui no Alto Vale, será mais uma tentativa de homicídio, então. São as informações. Voltamos ao estúdio.